Fala aí pessoal do Ultimate KimberBR, tudo beleza? Aqui é o seu amigo Guilherme O, hoje eu toco pra vocês mais um videogame Pokémon Mr. Dungeon Gates to Infinity, jogo exclusivo para a Nintendo 3DS. Eu peço que vocês, na verdade, não notem a minha voz hoje, eu to um pouco doente, eu acabei de entrar numa gripe, eu estou um pouco melhor agora, então se eu espirrar no meio do vídeo e tudo mais, vocês não notem, tá? Estávamos aí com 7 horas e 18 minutos de jogo, comentei duas aventuras, três das principais. Vamos dar um continue. Vamos lá completar novas missões. Pikachu, eu sei que nós falamos sobre isso na noite passada, mas... Vamos lá conversar com o Brilhispion. Eu quero contar a eles que nós estamos aqui para ajudar no que eles precisarem. Eu acho que eles deveriam, eles devem ainda estar na sua das Plays. Vamos lá, Pikachu. Vamos lá, então. Vamos para o Suarez Place. A estalagem. Olha, tem mais um vendedor aqui, está dizendo ali no Chats. Presta. Vamos entrar. Acho que eles estão no segundo andar, né? Lá descansamos nos quartos. Ué? Hã? Eles não estão aqui. Será que eles já partiram? Suana deve saber para onde eles foram. Vamos lá perguntar para a Suana, então. É o Pikachu Holmes, velho. O quê? Um Brilhispion? Eles foram até a montanha, acredito eu. Eu achei que seria uma boa ideia. Claro, eles não estão completamente bem, mas eles podem aproveitar o ar puro. Eu vou subir a montanha, a colinazinha, então. Só dar a volta... Onde é que dá a volta mesmo? Aqui. Vamos até o topo da colina. Ah! Ali eles estão. Um Brilhispion. Está tudo bem? Vocês ficarem de pé e se moverem já? Eu estou um pouco preocupada, mas... Eles parecem estar bem. É claro que nós estamos. Nós estamos nos sentindo muito melhor, graças a vocês. Mas nós não podemos ficar zoando por aí. Nós vamos perder todo o nosso momento. Depois de tudo, nós estamos tão perto de completar a nossa pesquisa. É sobre a sua pesquisa que nós vamos falar hoje. Pikachu e eu estávamos conversando sobre isso a noite passada. E nós... E nós... Bem, nós queremos ajudar vocês dois com o trabalho. O quê? O que você acha? Poderíamos ajudar? Ah... Se vocês acham que nós ficaremos no caminho, vocês podem dizer. Não, não é isso. Eu não estava pensando sobre nada desse tipo. Eu estou chocado, de fato, que você nos ofereceu ajuda. Então... O que foi? A verdade é que nós também temos... Nós também conversamos um pouco a noite passada. E... Bem... Nós queremos perguntar para vocês uma coisa. O que que é? Sim, sobre isso... O que você acha sobre... Deixar a gente se unir ao seu grupo? Se juntar ao time Gyoza, é claro. Sério? Vocês querem se unir no nosso time? Nós queremos. É claro. Que nós vamos querer repagar vocês por tudo que vocês fizeram. Mas essa não é a única razão. Nós estamos querendo que vocês nos emprestem sua força. Para nós alcançarmos nossos sonhos. Se nós conseguirmos completar as Enter Cards. E nós conseguirmos abrir o Magna Gate. Pikachu e o Xamote, nós... Nós queremos que... Vocês vão para o Great Glacier com a gente. O que? O time Gyoza... Vai e cumpre o Ispion... Vai e cumpre o Ispion... Através do Magna Gate e... Para o Great Glacier? Nossa, quanto Stalker! Vocês estavam todos observando? Sério mesmo, caras? Nós quase completamos a nossa pesquisa agora. Então... Nós dois podemos finalizar isso direitinho. Mas o Great Glacier ainda é completamente desconhecido, é claro. Nós não temos ideia do que pode acontecer lá. Se nós dois fôssemos sozinhos, eu não sei o que poderíamos fazer. Se voltaríamos... São os e salvos. Mas se nós estivermos com o time Gyoza... Então a gente pode conseguir nos focar no nosso estudo da Glacier sem qualquer preocupação. Eu sei que isso pode ser uma grande conveniência para vocês todos. Vocês devem estar muito ocupados perseguindo suas próprias aventuras. Mas... Sem chance. Nós amaríamos que vocês se unissem a nós. Pikachu, você acha também, não é? Maravilhoso! Vocês vão para a Great Glacier! Que grande aventura deve estar esperando vocês lá! Eu tenho calafrio só de pensar. Ah, parece que vai ter muito mais negócios para mim se vocês forem. Deve ter muito gelo, certo? Com um nome tipo Great Glacier? Eu quero tentar fazer uma casa de gelo. Me tragam qualquer coisa que pareça com aquilo que seja bom para construir. Chefe, eu detesto ser aquele que enche o saco dos outros, mas... Você sabe que eles não decidiram ir para o Glacier ainda, não é? O quê? Sim, é verdade. Digo, Pikachu ainda não concordou nem nada do tipo. Uh, todos os olhares para ele. Ah, você concorda, Pikachu? Pikachu, você não pode... Você não pode estar pensando em falar, não. Não liguem para isso, Uri ou Ispion. Vocês sabem que o nosso Pikachu é estranho. Ele está sempre pensando em coisa besta. Só me dei um segundo, beleza? Agora você ouça a mim por um segundo, Pikachu. A Great Glacier é tipo a Aventura Suprema. É uma terra que ninguém nunca pisou. Nós poderíamos ser os primeiros pokémons a ir e descobrir o que tem lá. Se você realmente é um aventureiro, então vá. Não importa quão perigoso seja, você irá. Você não pode arruinar essa chance para nós todos, você entendeu? Esperem. Eu não estava hesitando ou me preocupando ou nada do tipo. Todo mundo só começou a criar suas próprias teorias. Então, eu nunca tive a chance de dizer sim. Então, o que você vai fazer, Pikachu? Você quer deixar o Uri ou Ispion se juntar no nosso time? Ahn... O que eu deveria dizer? Você vai deixar eles se juntarem? Sim. Mas é claro. Pikachu! Tudo certo. Eu acho que isso está decidido. Umbreon. Ispion. Vocês agora são oficialmente membros do time Gios. Yeah! Nós vamos estar no mesmo time agora. Faça o seu melhor. Umbreon. Ispion. É muito excitante ter novos membros. Bem-vindo a bordo, vocês dois. Obrigado por tudo. Eu estou tão feliz que vocês vão deixar a gente entrar. Obrigado, pessoal. É sério. Mas... Enquanto eu me sinto um pouco triste dizendo isso, assim que vocês deixaram entrar para o time, como eu disse antes, nós estamos tão perto de finalizar nossa pesquisa, então, por hora, nós sabemos. Nós sentimos da mesma maneira também. Agora mesmo, eu quero que vocês se conceitem na pesquisa. Está tudo bem se vocês não se unirem ao grupo em qualquer missão agora. Obrigado. Se nós completarmos nossa pesquisa e aperfeiçoar os Enter Cards, nós com certeza deixaremos vocês saberem. Por favor, deixe todos nós sabermos, ok? Eu quero ver... O que esses Enter Cards podem fazer? Claro, sem chance que eu vou perder. É claro. Tudo certo. Então, o resto de nós devem se concentrar em fazer trabalhos de agora em diante. Isso vai dar um brilhante e um tempo para terminar sua pesquisa. E quando eles completarem os Enter Cards, nós vamos todos juntos para Great Glacier. Yeah! É uma promessa, hein? Sem vergonha. Aleluia! O último episódio foi só diálogo, né? Esse aqui também, 10 minutos de diálogo quase. Ou até mais. Bom, vamos lá pegar um request, então. Faz um tempo que eu não faço uma missão. Pica, 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 pica. Cheguemos. Vamos ver que missões que nós temos aqui no quadro. Checar o boletim. Não abriu missão de nível 3 ainda. Que lixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para derrotar algum Pokémon. Só tem lixo. Que porcaria. Rescue, rescue, obtain. Punish, aqui. Irmãos, mas o Pokémon está sozinho, de qualquer forma. Vamos punir o Pokémon malvado. Puna Zebritska. Sétimo andar de Desolate Canyon. Ir para o trabalho Zebritska Brothers? Sim. Então vocês estão indo para o trabalho Zebritska Brothers? O portão está aberto. Boa sorte. Bye bye. Você quer partir? Ah, eu quero. Desolate Canyon. First floor. First floor. Parece que está com um dente na boca, né? Mas eu tenho dente na boca e tu não tem? Não está faltando um cara do grupo, não. Um, dois, três, quatro. Basicamente, né? Nós estamos só em quatro. Não éramos cinco? Ah, depois eu descubro o que deu errado. Se eu que estou boiolando. Não acordem esse Pokémon. Esse bicho é um monstro. Esse Clam Clam ali. Pelo amor de Deus. Depois eu não mato, eu morro no vídeo e tenho que começar tudo de novo. Uou, 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 uou. Não começa a se manifestar aí. Saco de lixo. Petiu quer se unir. Aceitar? Não. Petiu foi embora. Aff, velho. Nunca me deixou entrar no Steam legal, mano. Sacanagem isso. Também você é fraco. Lhe falta ódio, Petiu. Lhe falta ódio no Kokoro. Vamos para o segundo andar. Desolate Canyon. Second floor. Vamos ver. Eu tenho um Xzinho aqui. Que não serve para qualquer nenhuma para mim agora. E tem uma Blitzley que pegou o Max Elixir. É sempre bom buscar essas Blitzes. É Blitzley, tá? Não Blitzley. Blitzey. Não confundam. Blitzley. Blitzey. Dois Pokémon diferentes. Aposto que vocês não entenderam por que nenhuma. Entendedores entenderão. Uou, uou, uou. Sem reduzir a defesa, hein? Max Elixir. Não. Socorro. Socorro. Ai. Receba. Eu falei que eu ia espirrar uma hora. Eu falei para vocês no começo do vídeo. Meu Deus. Tem doença esse Gui. Aham. Super doença. Uh, Pikachu. Chegou ao level 17. Nossa, não aprende mais nenhum ataque, hein? Que chato, Pikachu. Seu lixão. O Xawad chegou ao level 17. Esse Pokémon agora pode aprender um novo momento, mas deve esquecer o antigo. Ele quer aprender Razor Shell. Um ataque de água físico muito poderoso. Vamos tirar o Focus Energy. Tirar o Focus Energy? Sim. O Xawad esqueceu o Focus Energy e aprendeu Razor Shell. O HP de Oshawad subiu. Assim como os seus outros status. Muito bom, Oshawad. Razor Shell é o que há. Vamos passar aqui em cima para tirar os status. E vamos derrotar o Spetil. Que está aumentando o Special Attack e Ataque de maneira grotesca, né? Não. O meu Pokémon ele tirou 46 e não é efetivo. Imagina se o cara fosse fraco. Fosse tipo pedra. Preda. Preda, papel, tesoura. Ai, me deu o Poison. Que cornão. Tu é um Cozô. E tem alguém lutando fora, né? Tinha que ser o Cadete Veniped. Recruta, maldito. Recruta sem vergonha. Acho melhor eu achar logo essa porcaria. Estou tomando 4 de dano de Poison. Vamos embora. Vamos para o próximo andar. Deslute Canyon. Third floor. Ok. Vamos recuperar o HP. Andar um pouquinho. Destado. E vamos para a direita. Vamos para a lua. Vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Olha um Crow Gun que eu nem vi. Esquece, já morreu. E o time é muito AP. Porque eu sou de menor e você não pode me bater. Pegamos um Cherry Berry. Chubby Bunny. É, cara. Chubby Bunny, mano. O desafio dos Marshmallows. Tá aqui. Fecha o caminho. Vamos pegar essa curva. Aqui também um caminho sem saída. Vamos tentar para baixo. Cadê você, escada? Scooby-Doo. Cadê você, meu filho? Sou Alcicha. Nossa, parece o Pateta esse Scooby-Doo, né? Agora é o Pateta. Hora de reduzir a defesa dos meus Pokémons. Não gostei disso. Vacilão. Tá. Aqui fecha também. Caraca, tá difícil de achar esse portal, velho. E lá, e há dois Pokémons. Venipede. Ataca. Não seja inútil. Vamos. Ó, deu o maior ataque. É, meu Pokémon é da hora. Tu acha o quê? Tu acha que ganha? Soco de lixo. Todo mundo passando pelo espacinho. Vamos aqui para baixo. Olha, o passo do elefante. Sem saída. Jogo ruim. É lá em cima, cara. Então tem que subir tudo. Olha que ódio. A minha vida. É uma prostituição. Vamos para cá. Oi, Vulabai. Tchau, Vulabai. Palhaço. Ó, se vê. Aqui tem mais caminho. Achou. Lá no Quinto Desinferno. This is late canyon. Fourth floor. Fourth floor. Parece alguém com uma... Com uma maçã, uma batata entalada na garganta, né? Batata. Eu quero comer batata. Fourth floor. Matei. Thundershock tá upando bem lentamente agora. Também ele já tá no level 3, né? É, cara. Level 3, mano. A vingança no Sith. Era esse terceiro filme mesmo? Ah, não lembro. Pequeno cortezinho que eu dei. E agora, vamos matar esse bicho, ó. Perceba, ó. Onde é que eu vou agora? Tô confuso. Deixa eu ver. Vamos pra baixo. Tá pegando fogo a peleia lá. Vamos fugir. Antes que dê bret. This is late canyon. Fourth floor. Fourth floor. Wow, 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 wow. Pronto. Tivemos um pequeno provinção, né? Pronto. Voltamos. Vamos subir aqui. Vamos pra direita. Olha só. A banco. Vamos ver. Onde é que tá esse portal? É no sétimo andar que eu tenho que punir a Zebritska. Zebrits. Ou é Blitzy? Eu não sei lembra se a Moselebritska é uma Blitzy. Espero que seja uma Lebritska. Pra ser mais forte. Tá esse Archeops aqui. Ah, ele fugiu. Que covarde. Aposto que ele é amigo do Linsinor Fale. Babacão. Bichona. Ele sobe na baleia. Vamos para o sexto andar. Sixth floor. Fifth floor. Oi, Kroganki. Soco de lixo. A minha velipédia acabou com a sua alma. Aqui é meio que sem saída. Vamos pra direita. O que que tem na direita? O que que a Maiana tem, tem? O que que a Pompeia tem? Vem a direto aqui. Que que é isso? Meu Deus. Vai embora. Você sabe muito bem. Que você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber. Não toque nisso aí. Saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Os meus quick attacks aí, poderosos. É a skill mais OP do mundo. Só que não. Ai, para de vir, cogumelo. Agora eu fiquei grande comendo cogumelo. O gui está perdido de camarão amarelo na cidade grande. Lol. E de repente vem o assaltante e mata ele? Aham. É, cara. Bem-vindo ao Brasil. Um país de trouxas. Só tem panaca. Brasil, onde o palhaço é você. Sempre. Palhaço. Deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Cara, esse mapa é muito grande. É o mapa mundi. Lixo. Achei. Vamos enfrentar o nosso inimigo. Second floor. Attention. Attention. Ali está Zebritska. Você encontrou fora da lei Zebritska. Super gêmeos ativar. Ataque de time. Uiô. Vamos lá, pessoal. Prepara o ataque especial. A gente vai matar em um hit. Bankai. 105 e não matou. Parada dura essa Zebritska. Vencemos. Ha. Ainda bem que eu tinha ataque em time. Você derrotou fora da lei Zebritska. Great job. Muito bom. Você quer voltar? Sim. Teleportem, Power Rangers. Escapou da dungeon. Great job. Me desculpe. Eu não vou ser mais má. Muito obrigado por punir esse malfeitor. Sua recompensa? Recebeu 200p. Recebeu Lustrous Meetal. Precious Branch. I Drop Seed. E 40 Paradise Points. Paradise Rank chegou a ouro. Agora você recebeu um prêmio por subir de rank. Muito bom. Agora a sua mochila pode carregar 48 coisas. Você pode jogar construir um novo tipo de facilities. Que são várias, né? Ele vai mostrar 1.250.000. Vários tipos de fields que servem para coisas diferentes. Que eu nunca uso, né? Porque eu sou vagal. Porque é mais legal sair batendo nos outros direto. Para que pensar? Para que treinar? Eu treino na vida. Nossa, recebi muita coisa. Que isso. 5 barras de ouro. Oi, Silvio. Bom, pessoal. Mas que eu queria mostrar para vocês isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Pokémon Mystery Doom. John Gates 2 Infinity. Jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Adicione os favoritos. Se você não é um no canal, curte o conteúdo nintendista. Se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal, galera. Tchau, pessoal. Falou-se. Até a próxima. Fui! E aí